Priorizar as contas indispensáveis e tentar guardar uma economia ao final de cada mês, essas são algumas dicas de planejamento financeiro para quem não quer ficar no vermelho durante o ano que começou. Começou 2018, é hora de pagar as dívidas que ficaram de final de ano, as faturas do cartão de crédito e os boletos de IPVA e IPTU. É época também de comprar material escolar, tem quem planeja o pagamento de todos esses gastos com antecedência e está mais tranquilo. Junto o dinheiro primeiro para depois comprar e não compro nada fiado, para não ter dívida acumulada, só mesmo as de casa mesmo, sem água, energia, eu planejo tudo, não compro nada fiado, só compro com o meu orçamento. Esse ano eu planejei, comprar menos e pagar o que deve. Vai separando o dinheiro, graças a Deus a gente trabalha com comércio, em dezembro entra mais, a gente fica na euforia de gastar tudo, não, já vai separando que sabe que janeiro tem mais contas, tem IPTU, tem algumas contas que vem no mês de janeiro e início de ano, a gente já separa o dinheiro. De acordo com o meu orçamento, eu vou planejando as prioridades, tem as contas fixas, então a gente prioriza as contas fixas e depois o que der a gente vai acrescentando. Mas tem aqueles que deixam para pensar em como quitar essas dívidas só agora. Eu deixo tudo para a última hora mesmo, não planejo, sou acostumado a planejá-la. É mal de costume mesmo deixar tudo para a última hora para resolver as coisas depois. A gente se preocupava mais em trabalhar, ganhar o dinheiro, mas esquece de planejar sim, e acontecia isso mesmo. Este consultor afirma que muita gente realmente não planeja e deixa mesmo para pensar nas contas quando elas chegam. O brasileiro, de modo geral, na sua maioria, não planeja, não é só o gasto do começo do ano, ele não faz planejamento financeiro, ou seja, ele lida com as coisas à medida que elas vão acontecendo. O que acaba sendo muito ruim, em momentos como a gente está agora, começo do ano, onde eu tenho a mesma receita e muito mais despesa. Ele orienta o que fazer para não ficar no vermelho no restante do ano. O ideal seria que as pessoas conseguissem colocar as despesas dentro da receita, ou seja, o que eu ganho, preciso suportar o que eu gasto, e me dar em uma pequena margem. Por quê? De vez em quando eu tenho algum problema. Eu tenho um problema, uma internação, vou precisar comprar remédio quando estava preparando, um acidente, batemos o carro, ou posso ficar desempregado e deixar de ter receita. Então, o ideal seria fazer um planejamento muito básico, o que eu posso gastar mês a mês, quanto eu preciso guardar para uma eventual emergência e conseguir manter esse planejamento.